Música A liturgia desse 16º domingo, nós acabamos de ouvir essas duas leituras que Nosso Senhor nos diz para nós, para o alimento espiritual da nossa alma, e que nós lembramos, sobretudo no Evangelho, que nós acabamos de ouvir essa passagem em que Nosso Senhor entra na casa de um fariseu, de um chefe dos fariseus, e ali Ele faz uma refeição. Nós podemos lembrar que na Santa Missa, nós somos convidados também a entrar nessa refeição com Nosso Senhor. Em cada Santa Missa existe um banquete, o banquete do corpo e do sangue do próprio Cristo Nosso Senhor. Nosso Senhor dá o Seu corpo como comida, dá o Seu sangue como purificação para as nossas almas. O Seu preciosíssimo corpo, o Seu santíssimo corpo, o Seu preciosíssimo sangue. E assim como Nosso Senhor foi recebido por esse chefe do fariseu, assim também quando nós comungamos, quando nós estamos na Santa Missa, nós recebemos Nosso Senhor. O evangelista fala que Jesus entrou num sábado, em casa de um dos chefes dos fariseus, para uma refeição, e eles o observavam. Interessante que aqui os fariseus observam Jesus, mas se esquecem de que também são observados por Jesus. Eles observam, eles olham para Jesus com maus olhos, eles querem ver algum erro, eles querem condenar Nosso Senhor. Eles não estão ali dispostos a cear com Nosso Senhor, a fazer um banquete com Nosso Senhor, a recebê-lo bem. Eles não recebem bem Jesus, embora o recebessem fisicamente na sua casa. Quantos cristãos, quantos cristãos, quantos cristãos vêm à Santa Missa, mas também, mais ou menos com essa atitude, eles observam Jesus apenas. São apenas espectadores. A gente costuma dizer, eu preciso ir à Missa para assistir à Missa. Está certo, até um certo ponto. Porém, nós não podemos simplesmente assistir como se tivéssemos sentados na nossa poltrona, ali na nossa casa, e assistíssemos um jogo. A Santa Missa não é para isso. Senão, a gente poderia ver a Missa pela própria televisão e cumpriria o preceito. Ligaríamos ali na Rede Vida, na Canção Nova, na TV Aparecida, e assistiríamos à Missa da poltrona da nossa casa. Nós temos que, mais do que assistir, no sentido mais teológico, mais preciso, mais do que estar aqui, é preciso nós participarmos do sacrifício do altar. Nós recebermos nosso Senhor do nosso coração. Dom Antônio de Castro Maia dizia que a melhor maneira de participar da Santa Missa, de assistir à Santa Missa, é participando da comunhão. Então, nós precisamos nos perguntar, como tem sido essa refeição, para a qual todos os domingos eu tenho sido chamado, todos os dias, a Santa Missa, como tenho participado dessa sagrada refeição, o banquete do corpo e do sangue de Cristo. É claro que a Santa Missa não é apenas banquete, não é apenas refeição, não é apenas ceia. A Santa Missa é alimento espiritual, portanto, banquete. Mas é também sacrifício no altar e Nosso Senhor é também presença real, os três aspectos da Eucaristia. Mas existe esse aspecto também de refeição espiritual, em que nós recebemos Jesus no nosso coração. Agora, é interessante que aqueles fariseus, eles observavam Jesus. Só que, como eu disse, eles também eram observados por Jesus. E havia ali, naquela casa, um homem doente, uma doença chamada hidropsia, uma doença que inchava, inchava a pessoa, um acúmulo de líquido, e a pessoa ficava disforme, né? Levava a morte também. E era um sábado, e naquela casa, Nosso Senhor, então, faz um gesto de misericórdia. Ele cura aquele homem. Só que é interessante, quando Nosso Senhor cura, Nosso Senhor não quer apenas... Nosso Senhor não é um curandeiro, né? Nosso Senhor não resolve... Não é um SUS mais aprimorado, em que resolva todos os nossos problemas, um pronto-atendimento, né? Pronto-atendimento milagroso, não é isso. Nosso Senhor, quando Ele faz os milagres, Nosso Senhor, Ele quer curar-nos mais além. Ele cura o corpo, porque Ele quer curar a nossa alma. E não só, no caso aqui, Ele quer curar a alma daquele homem hidrópico, que estava doente no seu corpo, mas Ele quer curar a alma também dos fariseus e as nossas. Com essa história, com esse milagre. Uma lição que Nosso Senhor dá. É interessante que Nosso Senhor, como eles ficaram calados, os fariseus, e Nosso Senhor sabia, porque os observava. E Nosso Senhor veio ler os nossos pensamentos, o nosso coração lá dentro. Nosso Senhor sabia que eles estavam com má intenção, que eles não tinham recebido bem. receberam fisicamente na sua casa, mas não receberam no seu coração. Não estavam abertos a Nosso Senhor. Eles tinham raiva de Jesus, tinham inveja, tinham ódio de Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor faz uma pergunta para provocar alguma reação entre eles. E Nosso Senhor diz assim, Jesus tomou o homem pela mão, cura-o e despede-o. Depois disse a eles, Qual de vós, que se lhe cair o jumento ou o boi num poço, não o tire imediatamente, mesmo em dia de sábado? Veja, o contexto é que era um sábado. E, portanto, eles estavam observando Jesus, estavam observando aquele homem doente, para ver se Jesus curava no dia de sábado, para condená-lo. Porque eles eram tão observadores externos da lei, que nem o bem podia ser feito no dia dedicado ao Senhor. É um exagero, né? É uma deturpação daquilo que vem a ser a lei de Deus. De fato, no Antigo Testamento, o sábado era o dia do Senhor. Mas, olha o que eu disse, no Antigo Testamento. E, além disso, eles observavam alguns preceitos externos, para os outros verem, mas, na verdade, eles eram sepulcros caiados. Eles estavam cheios de pecados. Eles odiavam os outros, maltratavam, exploravam, e assim por diante. E, como eles não responderam a essa pergunta, olha, quem de vocês aqui que tem animal, que tem gado, e se um animal cai, se machuca, cai num fosso, num buraco, no mesmo, no dia de sábado, você não vai lá e salva o animal para ele não morrer. Olha a comparação que Jesus faz. Por que, então, a gente faz isso com um bicho, com um animal irracional? Por que não faz isso com uma pessoa humana? Nosso Senhor quer fazer eles pensarem o absurdo do que eles estavam fazendo. Mas Jesus faz isso com a gente. Jesus quer fazer com que a gente caia na gente mesmo, na própria consciência, entre dentro desse recinto sagrado que, muitas vezes, a gente não quer entrar. Para a gente se encontrar com a gente mesmo e com a nossa miséria. Nosso Senhor diz, muitas vezes, através da nossa consciência, coloca os remorsos, coloca os pesos de consciência para que a gente pense, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou trilhando o caminho que leva para o céu? Ou trilhando o caminho que leva para o inferno? Para a perdição, para a condenação. Então, tem que me perguntar, Nosso Senhor provoca esse questionamento em nós. Como eles não responderam nada, Nosso Senhor deu uma lição para eles. E mais, é interessante que Nosso Senhor disse, olha, Nosso Senhor observava, os observava, porque Nosso Senhor percebeu que eles estavam sentando sempre no primeiro lugar. Eles eram os tais, eles eram os vistos. Mesmo quando eles faziam o bem, eles tocavam um cinetinho. Eles faziam questão de dar esmola na esquina. Para quê? Para que não só quem passasse naquela rua visse, mas também que aquele que passasse na outra rua também visse. Ou seja, o máximo de pessoas que vissem eles fazendo o bem, era melhor. É o típico fariseu, né? Nós temos também um pouco disso dentro da gente. Às vezes a gente quer fazer o bem para ser visto, ser louvado pelos outros. Mas, na verdade, nós vamos ser recompensados apenas por Deus. Então, Nosso Senhor disse, olha, vocês quando forem convidados para um banquete, não façam. Como vocês estão fazendo. Vocês ocupam os primeiros lugares. Vocês querem estar em evidência. Vocês se consideram os tais. Olha, que Nosso Senhor não fala isso só para os fariseus. O Senhor fala para a gente. Muitas vezes nós somos orgulhosos. Esse homem hidrópico é a imagem do homem inchado, né? Ou seja, ele não tem massa muscular. Ele tem inchaço. É uma falsidade. Não é uma verdade. Não é algo duradouro mesmo. É uma doença. Não é uma qualidade. O orgulho nos incha. Nos faz parecer melhores do que somos. E nós não somos. Nós não valemos um centavo furado. Nós somos fracos. Nós somos miseráveis. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É isso que somos. Queremos ver o que valemos, olhemos para os nossos pecados. E então, é interessante que Nosso Senhor dá essa lição da humildade para a gente. Agora, é interessante, por que Nosso Senhor fala isso? Porque existe um mandamento da lei de Deus. O primeiríssimo é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é qual? Amar o próximo como a nós mesmos. Não é isso? Então, trocando por miúdos, como é que a gente ama o próximo como a gente mesmo? Quando a gente é humilde. Quando a gente dá o primeiro lugar para o outro. Porque a nossa tendência, como é que a gente ama a si mesmo? A gente sempre quer o melhor para a gente. A gente sempre procura o que é melhor. A gente procura a excelência para a gente. A gente não quer uma coisa secundária, uma coisa ruim, uma coisa pela metade. A gente sempre prefere o que é melhor, o que é mais apetitoso, o que é mais saboroso, o que me é mais agradável, o que me é mais conveniente, etc, etc. Então, é exatamente isso que Nosso Senhor disse. Nós temos que querer para o outro aquilo que a gente quer de melhor para a gente. E se a gente sempre quer o primeiro lugar, se a nossa tendência é ficar com o filé mignon, não é? A nossa tendência... Então, nós temos que agir fazendo de que maneira com esse mandamento? Dar o filé mignon para os outros. Isso mesmo. Dar o que é melhor para os outros. O primeiro lugar, aquilo que é mais vantajoso, as honras para o outro. O Senhor está falando isso aqui porque os fariseus não faziam isso. não é? O exemplo é a cura desse homem. Vamos nessa semana, minha gente, fazer esse propósito. Vamos procurar seguir esse exemplo de Jesus. Dar o que é melhor para os outros. Se existiu um ser que deu o primeiro lugar para o outro, esse ser for Jesus. Por quê? Porque ele desceu do céu à terra só para nos salvar. Só para nos dar o céu de novo. só para nos resgatar. Ele poderia ter pensado assim, o que tenho eu a ver com eles? Eles pecaram que se lasquem, que se virem, que se danem. Nosso Senhor não fez isso. Nosso Senhor deu o melhor para nós. Deus deu o melhor para nós que foi Jesus, que é o seu próprio filho. portanto, demos o melhor para os outros. Nessa semana, façamos o propósito. Em casa, nós vamos dar o melhor para o próximo. O marido, dando o melhor para a esposa, dando o melhor de si, dando atenção, dando, atendendo a pessoa, escutando. A esposa, sendo solícita com o marido, os filhos com os pais, os pais com os filhos. No ambiente de trabalho, vamos sempre pensar, se fosse eu, o que eu gostaria que me fizessem? O que eu desejo para mim? Agora eu vou dar para o outro. Pode ser uma coisa simples, como, por exemplo, aquilo que eu disse, o filé mignon, um pedacinho de carne melhor, ou um pouquinho maior, que eu vou deixar para o cônjuge, para o filho, para o pai, para a mãe. Isso é muito importante. Façamos, então, esse mandamento, coloquemos em prática esse mandamento, que é dar o melhor para os outros, que é amar o próximo como a nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.